E aí Eu tô da puta nem respondendo a sua vez Mas ninguém precisa saber disso Veracidade Me ouviu sim, me ouviu sim Ô brússi, me escuta aqui irmão Você já deve estar sabendo do caos todo Que tá rolando por aí, tá ligado? E provavelmente você não quer Digamos que Se envolver nessas paradas E eu preciso de uma ajuda sua Muito grande mano Tá ligado? Eu preciso daquela sua pistola Prateada Realmente por uma boa causa, tá ligado? Pronto Tchau 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 Tchau